Está fixe. A televisão para mim está tudo bem. Bem para vocês também não está bem. Mas o que gostarias de ver mais? Música? Para mim eu gostaria de ver muita música e muitos filmes de foda. E muitas coisas mais ação, mais divertimento na televisão. E muita música de reggae. Obrigada. É isso aí.